Uma linha de esportes que permite a combinação de vários estilos. Vamos falar sobre isso? O estilo borro pode ser traduzido em boêmio contemporâneo. Ou seja, simples, alegre, despreocupado, sem deixar de ser moderno. Na decoração é conhecido pela mistura de influências de várias tribos, permitindo composições inusitadas. Pensando nisso, a Avanti lança a linha de esportes borro, que chega para trazer esse conceito à tona. Os produtos são resultado da combinação de minimalismo e versatilidade, permitindo seu uso em diversos ambientes. Quer ver só? Disponível nos modelos com uma ou três lâmpadas, você pode optar pelas cores preto fosco, branco fosco ou cobre brilho. Um mais charmoso que o outro. Graças ao seu sistema de direcionamento, você consegue utilizar seu alcance luminoso em praticamente 360 graus, ampliando o seu poder de criatividade com os efeitos da luz. Feito em aço ultra-resistente, sua base para lâmpadas é E27, a mais comum. E indicamos o seu uso com a pera LED, como esta aqui. A cor da luz vai depender do local de instalação. Lembrando que para ambientes de descanso, utilize luz amarela. E para ambientes de trabalho ou que requerem atenção, luz branca. Combinado? Utilize-os em bancadas de banheiro e lavabos, salas de estar e onde mais você quiser. O importante é misturar elementos e formar composições incríveis. Spot Borro, o estilo boêmio contemporâneo mais perto de você. Você é arquiteto e gostou dos nossos produtos? Acesse agora a Cazoca, a maior plataforma brasileira de blocos 3D para os seus projetos. Faça o download deste e de outros produtos avante. Você ainda pode utilizar a Warehouse 3D SketchUp. 100% da nossa linha está lá, pronta para o seu projeto ficar ainda mais completo. E aí, gostou? Compre agora mesmo nas melhores lojas físicas e online de todo o Brasil.